Oi gente, tudo bem? Muito boa noite. Começa aqui o programa Valter Pereira nesta terça maior, sempre aqui na Prime TV, sempre que eu digo aqui que é melhor pra você, hein? E hoje nessa noite de terça-feira muito linda aqui em Florianópolis, já também aqui na ilha de Santa Catarina, aqui na minha residência no Campeche. Nossos parabéns por esse belo dia nesta terça maior, uma terça-noite bonita, né? E quase chegando o verão, né? Estamos se aproximando já o verão aí e estamos abrindo o nosso programa de hoje diretamente aqui da nossa ilha do Campeche. Tá bom, gente? Mandando um abraço para a grande Florianópolis, assiste, né? Barreiros, São José, alô, Dionas, assistindo a gente lá em São Paulo, olha aquele pessoal lá do banco, do Bradesco antigo, né? Selma, Seconello, Benete, enfim, todos, a minha tia Aracy, lá na Vila Santa Isabel, o nosso abraço para a Goiânia, para o nosso querido Nelson e também lá em Olhinhos, a nossa prima, né? A Cidinha, Ludinha e a Ilha Sema, sempre na sintonia aqui, assistindo a gente aqui no programa Valter Pereira, mais de 16 anos no ar e hoje o programa está bom, hein? Vamos falar bastante coisa, tá bom? Vamos trazer aí o Luiz Forzim, cantando nessa terça maior. Solta aí, meu maestro, vamos lá, sol na caixa. Ai... Ai... Fancy! GY Si sabes que já llevo um rato mirándote... Tengo que bailar contigo hoy... GY Vi que tu mirada já estava chamando-me Muéstrame o caminho que eu vou Oh, tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensarlo se acelera o pulso Oh, yeah Já, já me está gostando mais do normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isso tem que tomá-lo sem nenhum apuro Despacito Quero respirar teu cair despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Quero respirarte a besos despacito Firma as paredes de teu laberinto E fazer de teu corpo tudo um manuscrito Sube, 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 sube Quero ver bailar teu pelo Quero ser teu ritmo Que lhe ensinhe essa minha boca Tos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja-me sobrepassar Tos ondas de peligro Até provocar tus gritos É isso aí Estamos de volta com o programa Walter Pereira Nessa terça maior Sempre aqui na Prêmio TV Sempre que eu digo aqui Que é melhor pra você Estamos no segundo bloco E essa semana aí Deu o que falar lá no Supremo Tribunal Federal É o Luiz Barroso Aquele ministro do Supremo Tribunal Quer investigar Quer investigar Uma CPI Da Covid-19 Ele quer investigar O que o presidente Bolsonaro Aonde mandou o dinheiro Ô, seu Luiz Barroso É muito fácil Ele mandou o dinheiro Para os governadores Para os prefeitos Se eles gastaram Jogaram fora Não estão cuidando Da pandemia É problema deles Tá bom Vai cobrar Agora parece que Entraram novamente lá Um outro senador Conseguiu 34 assinaturas Vamos Vamos fazer uma revisão em tudo Presidente Estados Prefeituras Todos Serão investigados Aí vai aparecer coisa E muita coisa mesmo Tá bom Vamos trazer essa música Essa canção linda aí Nesse segundo bloco Aqui no programa Walter Pereira Nessa terça maior Sempre aqui Às 21 horas Mais de 16 anos no ar Um abraço Para a grande Florianópolis Assis São José Palhoz Santo Amaro Na Imperatriz E aqui na capital Através do nosso canal Olé Olé TV Olé E passa aqui Através do TV a cabo E lá na Prime TV Através do canal Net Canal 523 E também Você vai lá no Youtube Pega lá Youtube Programa Walter Pereira Aí você coloca lá Você vai ter o programa lá Toda terça-feira Às 21 horas Mais 16 anos no ar Tem mais de 100 programas lá Tá bom Nessa terça linda aqui Esse novo estúdio Estamos num estúdio aqui Num estúdio luxuoso aqui Com ar-condicionado também Igual lá na Prime TV Tá bom Solta aí maestro Vamos lá Sol na caixa Quando todos os sonhos parecem Tornarem-se desanimar Quando as preces são meras palavras Que vai lá no sol do vento Olho pro céu Clamo a Deus Meu Deus Sei que estás No controle de tudo No firmamento Sei que nada acontece Se não vou te ferir Em ti confiarei Ainda que a luz do sol Em ti confiarei Em ti confiarei Em ti confiarei Pois eu sinto em ti Nada me apanhará Quando todos os sonhos parecem Tornarem-se densa névoa Muitas águas querem me afogar Ao Deus Tantas trevas querem me cercar Quando tudo parece findar Ao Deus Ao Deus Ao Deus Em ti confiarei Se os homens falharei Ainda que a luz do sol Vier se apagar Creio em ti Tens um milagre pra mim Em ti confiarei Se os homens falharei Se os homens falharei Se os homens falharei Não temerei Tu és que eu creio em ti Nada me apanhará Em ti confiarei Ainda que a luz do sol Ao Deus Vier se apagar Que é em ti Dei son milagre pra mim Em ti confiarei Em ti Em ti Em ti Em ti Em ti Em ti Estamos de volta com o programa Voltaire Pereira, já no Terceiro Broco, mandando um abraço para a grande Flamengo Norte que nos assiste. E você está usando a máscara? Eu uso a máscara, agora eu estou aqui na minha casa, eu não posso usar máscara, mas eu uso a máscara. Máscara, gel, quando sai na rua. Não vai em locais muito lotados, não tem muita gente, não tem balada. Não vai, isso vai acabar. Quando acabar isso, sabe o que nós vamos fazer? Vamos se divertir, vamos sair, vamos festejar, vamos viajar, vamos pegar o adião, vamos para a Europa, para os Estados Unidos, vamos viajar o Brasil todo aí. Eu aqui em casa já tenho uma promessa, eu vou fazer aquela polentona, aquela polentona com galinha aqui e vou cuidar os amigos mais próximos aí, o pessoal de São Paulo, o pessoal lá de Minas e também lá da nossa Goiânia. Um abraço para vocês que nos assistem aí. Tá bom? Então vamos trazer o próximo sucesso, a próxima música aí, esse conjunto que hoje praticamente ele se desfez, né? Vamos trazer essa música lindíssima aí, o Bidiz, cantando nessa terça maior, mais de 15 anos no ar. São 16 anos já, nesse ano 2021. Um abraço a todos, vamos lá. Solta aí, maestro. Som na caixa. O Bidiz, cantando nessa terça maior, O Bidiz, cantando nessa terça maior, Se inscreva no canal. 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 Vou esperar agora mais uns 25 dias. Não posso sair de casa nesses 25 dias. Vou tomar a vacina da gripe. Daí eu vou me mandar. Mas com máscara. Obedecer no protocolo. Não entrando onde tem muita gente. Posso até viajar, mas com cuidado. É, depois que eu tomar a vacina da gripe. Eu tenho 74 anos. Eu sei. Nesses quase dois anos aí eu procurei. Procurei fazer o máximo. Procurei seguir o protocolo. Ajudar também. E não pegar a doença. Também não transmitir a doença pra ninguém. Continue firme em casa aí. Você que tem que trabalhar. Vai trabalhar. Não vai na conversa da Globo, não. Fica em casa. Aí você não come. Aí você acaba com a sua família. E depois vai acontecer. Vai acontecer que você vai morrer de fome. Ou vai morrer da gripe. A Globo, não. A Globo fala. Fica em casa. Mas eles recebem. Eles contam. Estão na casa deles e eles recebem. Recebem, ó. Certinho. E mandam ficar em casa. São o pessoal. Esse pessoal genocida da Globo. Da Folha de São Paulo. Dessa esquerda doida. Desse Supremo Tribunal Federal. Que praticamente, ó. Se acabaram, né. Eles são juízes. Eles condenam juízes e não são juízes. É. Só tem dois, se não me engano, do Supremo Tribunal que foram juízes. Né. Luiz Fux e a Rosa Weber. Os nove que tem lá não foram juízes em lugar nenhum. Tá bom? Vamos trazer aí o nosso Eduardo Costa. Cantando nessa Terça Maior. Essa música linda pra você. Apaixonado como eu. Como eu estou apaixonado. Essa canção que está tocando aqui. Vamos lá. Eduardo Costa cantando nessa Terça Maior. Solta aí, maestro. Capricha aí, hein. Vamos lá. Você tem o tempo que quiser Que você aceita o que vier. Menos solida. Menos solida. Me promete tudo outra vez. A esperança louca de talvez. Basta a ilusão. Só te peço o brilho de um luar. Eu só quero um sonho pra sonhar. Um lugar pra mim. Eu só quero um brilho pra viver. Peço de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade nada mais O que é que os corações não são iguais E ainda que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Te esperar E ainda que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperar O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade nada mais O que é que os corações não são Não são iguais E ainda que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Estamos de volta com o programa Valter Pereira Nesta terça maior Prime TV Que é melhor pra você 16 anos no ar E obviamente aqui no meu estúdio Luxuosos Aqui no Campeche Aqui no meu escritório Estamos agora no último bloco E antes de nós encerrarmos o programa de hoje Mandando um abraço Para a grande Florianópolis Assiste O TV Oler Muito, muito bem conceituado Aqui na ilha Lá pra Goiânia Rio Linho São Paulo Brasília Todo quanto é canto E que esses juízes aí Esses juízes do Supremo E esses políticos aí Criam jeito Vamos criar jeito Vamos criar jeito Vamos ter dó da população É, vamos ter dó da população Tá morrendo gente Tá morrendo gente É Eu, antes de terminar o programa de hoje Quero mandar um abraço Mais apertado mesmo Para o prefeito de Chapecó Alô, João Rodrigues Um abraço aqui do seu colega Valter Pereira Da Prime TV Jornalista e radialista Colega como Como Colega seu Parabéns pela sua atitude De conseguir, né Praticamente É, equilibrar a situação em Chapecó E também dar uma resposta A todos A imprensa Esquerdista Contra o governo Bolsonaro Contra o nosso presidente Que está trabalhando é muito Tá bom, João? Um abraço para o prefeito João Rodrigues Lá de Chapecó Parabéns pelo seu trabalho Eu continuo, olha Torcendo por você, amigo Tá bom? Não há um ex-globo Que defenda a lua Alguma coisa está errada Então vocês têm que parar De perseguir o presidente Parem de financiar Indiretamente A desinformação É muito natural E é produtivo Que vocês orientem O povo brasileiro Nas medidas Alco em gel Use máscara Evite aglomerações É muito normal E isso está correto Mas pregaram Lockdown, Lockdown Vocês estão acabando Com São Paulo Lionel de Moura Brizola Tinha razão E o povo lembra disso Só não foi presidente Que a Globo não deixou Porque se ele tivesse sido Presidente daquela época Vocês não existiam mais Como rede Globo Da forma como vocês fazem Vocês distorcem Vocês acabam com a vida As pessoas Vocês destroem Mas vocês não constroem Vocês destruíram A família brasileira Vocês acabaram com a ética Com os bons costumes Destruíram a religiosidade Do povo brasileiro Vocês querem terminar Com esse país Por que vocês não vão Para a Venezuela Bando de canalha Vocês não prestam Seus inundos Essa reação Tem que ser do povo Ninguém mais suporta Ficar calado E ver o que vocês Querem fazer com o Brasil Todo brasileiro Tem que acordar Sob pena de ser tarde No dia de amanhã Por isso que a minha indignação E a minha revolta De ver o que vocês fazem Com o presidente Bolsonaro Bando de canalhas Em Chapecó Vocês não metem o bico E vocês não dão palpite Aqui Ninguém fará nada Que vocês mandam O povo fará o que quiser Dentro da liberdade que tem Mas nós estamos vencendo Pela nossa capacidade De reação Não pelas indicações Distorcidas Deste grupo Que faz mal o país Então a minha revolta é essa Vamos trazer aí Para encerrar o programa de hoje É uma música bonita Sensacional Música que todo mundo gosta De ouvir De tocar Vamos trazer aí O nosso Sérgio Paulinho Desfilando na Sartesa A maior encerrando o programa Até semana que vem Fique com Deus Lava as mãos Máscara Todo mundo com máscara Tá bom? Tchau Até outro dia Até semana que vem Na outra semana Estamos aí de volta ao vivo Via Cores Aí na Prime TV Tchau, 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 tchau Abraço Tem bastante apaixonado aqui? Lavei meu coração Nas águas da paixão E te esperei aqui Reguei aquela flor Guardei o meu amor Guardei o melhor de mim Ouvidos eu não dei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui A solidão chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Quero ouvir você Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais As palmas pro maestro aqui Pra todos vocês Muito obrigado pelo carinho Chique Ouvidos eu não dei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui A solidão chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Quero ouvir Venha pra trás Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Vamos lá galera Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais Quero ouvir só você Nunca mais Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais Nunca mais Nunca mais Obrigado 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 gente